Na última terça-feira, dia 23, é isso mesmo, teve rodada na terça, dia 23, lá em Cesário Lange, rolou a sexta rodada da primeira Copa Emílio Prime de Kids 2023 e no sábado, dia 27, em Pereiras, rolou a sétima rodada. Rolou lá na terça-feira, dia 23, lá em Cesário Lange, foram os jogos válidos pelo Grupo A, tivemos aí PM Cesário Lange, Prefeitura Municipal de Cesário Lange, enfrentando a equipe do Barça Hiperoense, de Hiper, obviamente, então vamos lá. No primeiro jogo, pelo Sub-10, a equipe do Barça bateu a Prefeitura de Cesário Lange pelo placar de 4x2, no segundo jogo, o Barça bateu o Cesário Lange por 2x1, e no último jogo, pelo Sub-14 aí, molecada mais velha, tivemos um empate em 2x2. Agora a gente vai ver a foto, né, que é sempre importante daquela moral, mostrar a cara aí dessa molecada que tá chegando. Prefeitura de Cesário Lange, Sub-10, o Barça Hiperoense, Sub-10, jogo à noite, né Paulo, a gente tá acostumado com jogo de manhãzinha ali, a molecada também já acostumando, jogando à noite lá na cidade de Cesário Lange, aí ó, o trio de arbitragem e os capitães aí das equipes. Aí na sequência, as equipes Sub-12 de Cesário Lange, e também do Barça Hiperoense, bonito uniforme do Barça, hein, os capitães e o trio de arbitragem, e pra gente fechar, o Sub-14, Prefeitura Municipal de Cesário Lange, o Barça Hiperoense e o Hiperó, Sub-14, os capitães e o trio de arbitragem. Agora na sequência, vamos pra sétima rodada, que rolou no sábado, dia 27, lá em Pereiras, jogos válidos pelo Grupo B. No primeiro jogo, o Sandroque de Boituva bateu a Prefeitura de Pereiras pelo placar de 3x0, né, no Sub-10. Pela categoria Sub-12, o Sandroque bateu Pereiras pelo placar de 4x0. E no último jogo aí, dos mais velhos, no Sub-14, Prefeitura Municipal de Pereiras levando a melhor aí, saindo pelo menos com uma vitória aí em uma das categorias. 1x0 frente ao Sandroque de Boituva. Aí tá a Prefeitura Municipal de Pereiras, Sub-10. Temos também o Sandroque lá de Boituva, né, categoria Sub-10. E como já é de praxe, os capitães com o trio de... Ó, tem, o César tava lá, hein, nessa rodada, Paulo. Na sequência, Pereiras Sub-12, bonito uniforme também, hein, o Sandroque lá de Boituva, Sub-12 e os capitães com o trio de arbitragem. E pra fechar aí, as equipes Sub-14 de Pereiras, do Sandroque de Boituva, os capitães e o trio de arbitragem. E a próxima rodada acontece neste sábado, dia 3, lá na cidade de Tatuí. Então, sábado, dia 3 de junho, oitava rodada na cidade de Tatuí, jogos válidos pelo Grupo A. A partir das 8h30 da manhã, teremos o Clube de Campo de Tatuí, né, sediando a rodada, enfrentando o New Football de Tietê, nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Então, oitava rodada, sábado lá em Tatuí, Clube de Campo recebendo o New Football de Tietê pelo Grupo A.